Olá, sou o Orbit Abraham. Nesta sessão nós vamos falar sobre as ferramentas de divulgação do seu negócio de marketing multinível. Só de modo geral, você sabe que existem hoje várias empresas de marketing multinível que dão para você, falam para você, faça isso, faça aquilo, mas eles não dão para você a coisa mais importante, que é a ferramenta de divulgar seu negócio. Porque se você não tem essas ferramentas, você vai morrer na praia, como o velho ditado disse. Então vamos ver quais são as ferramentas de divulgar seu negócio do Milionário de Bolsa ou da Hard Base Card. É a ferramenta número 1. Assim que você se cadastrou, você vai ganhar um site clone com seu sufixo. O site, o próprio site, é uma ferramenta por si. Uma ferramenta por si, o site vai ser milionáriodebolsa.com.br barra o seguido com número com oito dígitos. Esse número você pode trocar com seu nome ou com outra coisa mais simples, por exemplo, eu uso milionáriodebolsa.com.br barra 007. Mas você pode usar qualquer número que você quiser, qualquer nome. Mas quando você trabalha com seu cartão de visita virtual, Hard Base Card, você vai precisar usar seu número mesmo. Então, nós vamos chegar a isso daqui a pouco. O seu site é um site responsive. O que significa responsive? Site responsive é um site que funciona também no celular, no seu smartphone, no seu tablet. Isso é muito importante porque a nossa operação do trabalho com a forma como nós trabalhamos, o nosso lema é trabalhar com sistema mobile, sistema de divulgação via cartão de visita virtual, como você está vendo aqui. Seu site já vem carregado com mais de 150 infoprodutos, entre eles Speed English, Power Memory, Calculador Humana, Alpha Power, etc, etc. Tem vários produtos ali que você pode usufruir, comprar com desconto para si mesmo, para uso próprio, ou você pode vender. Seu site é pronto para vender, você vende os produtos utilizando o próprio site. Seu site é uma ferramenta para captar clientes, receber pagamentos via Mastercard, Visa, Boletos, etc. O site vem com várias armadilhas, entre aspas, chamamos isso armadilha, são áudios, são vídeos, são recursos, são sistema de autoresponder. Por exemplo, a pessoa entra no site hoje, ele fala, não sei se eu vou, não sou interessado nisso, mas ele coloca seu nome e seu e-mail, uma semana, cada três dias ele recebe uma cutucada para entrar no site de novo. Aliás, quando ele entra de novo, ele não entra no site milionaredebolso.com.br barra, o número genérico, ele entra no site que foi, o site que indicou ele primeiro, que é o seu site. Isso porque o site é guardado nos cookies. Quando você entra no site milionaredebolso.com.br barra, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e essa é a sua primeira visita no site. O site grava isso como cookies no seu computador. E cada vez que você vai entrar no site, mesmo que você não coloque o sufixo, ele vai entrar naquele milionaredebolso.com.br barra o sufixo que você usou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a primeira ferramenta que falamos, assim que você se cadastra, você vai ganhar seu site, clone, ou site com seu sufixo. Ok? A próxima ferramenta, você ganha com seu site uma área restrita, home office, com essas vantagens. Área restrita, uma área onde você administra os clientes que entraram no seu site e compraram no seu site. Cada pessoa que cadastra no seu site, através do seu cartão de visita virtual, hot BS card, ou de qualquer outra forma, vai ser vista na sua área restrita. Você vai ver o nome ou o e-mail da pessoa. Só isso vale ouro. Aliás, se você tem a lista de nomes e e-mails das pessoas que entraram no seu site e que se cadastraram, isso vale ouro. Tem pessoas que pagam por isso, muito dinheiro, porque a lista é uma fonte de renda. Ok? Então, você pode usar essa lista para divulgar para seus outros negócios, ou você pode ficar com essa lista para manter contato com seus clientes. Outra coisa que é interessante, você pode visualizar a sua rede até seis níveis. Você tem, como a forma como nós trabalhamos, o sistema de unilevel, quer dizer, você pode recrutar quantas pessoas que você queira no seu primeiro nível, quantas pessoas no seu segundo nível, no seu terceiro nível. Não tem limite de número de pessoas. E esse número de pessoas até seis níveis. Então, se você recrutou dez pessoas no seu primeiro nível, e se dez pessoas cada um recrutou, vamos dizer, cinco pessoas cada, então no segundo nível você vai ter dez vezes cinco ou cinquenta pessoas. E assim vai. Então, a propagação da sua rede você pode visualizá-la no seu site, simplesmente clicando aqui para ver sua rede. O site oferece também uma transparência total, você pode visualizar suas comissões e você pode resgatar suas comissões. É muito importante isso porque tem empresas de máquina multinível que falam para você, ou que trabalham conosco, mas você não vai saber o que você está fazendo, como você está ganhando o seu dinheiro. Esse é um exemplo de uma rede visual, você pode ver a sua rede, a estrutura da sua rede, quem está, quem pagou, quem não pagou, quem pagou é azul, quem não pagou é vermelho, e assim vai. Outra ferramenta que você recebe no seu Hard Biz Card, no seu Mobile Marketing System, que nós trabalhamos, a ferramenta número três. Mas, em todos os planos, de bronze a diamante, você vai ganhar o Info Kit Milionário de Bolso. Milionário de Bolso é um kit que inclui o Kit Publisher, que inclui o Kit Audio Publisher, que inclui o Kit Internet Cash Machine, o Kit WBS, mapas mentais de ação. Tem mais de, eu vou dizer, quatorze horas, treze horas de áudio. Esse curso que ensina como trabalhar com mala direta, como trabalhar com a internet, como trabalhar com classificados, como trabalhar com classificados online, é muito robusto. Curso muito robusto. Muitas das técnicas ali trabalham com mala direta, que é uma coisa que nós sabemos que isso já é obsoleto, mas tem um ângulo aqui que você pode usar, a mala direta, que não é obsoleto. Então, obviamente, você vai aprender isso também nesse curso Milionário de Bolso. E saiba que cada componente do Milionário de Bolso, cada componente do Milionário de Bolso vai servir para você como ferramenta viral. Por exemplo, no Kit Publisher, você tem 30 e-books. Então, esses 30 e-books, você oferece ou gratuitamente, ou no seu blog, ou no seu classificado, e você vende-os, mas sempre coloca um link para o seu site. Visitas resultam em compras, e compras em comissões, ok? Ou você pode usar o Kit Audio Publisher, como sete audiocursos livres de direitos autorais. Vende esses áudios no seu Facebook, por exemplo, você tem página de Facebook. Você vende esse no seu Facebook. As pessoas compram, sempre você coloca seu link. Eles acabam visitando o seu site, você ganha comissão. Você trabalha com uma Internet Cash Machine, que aponta para colocar isso no seu site, no seu Face, no seu blog, no seu outro site. As pessoas entram, pagam, e isso resulta em comissões. Entendeu? Então, cada componente do Milionário de Bolso já serve como uma ferramenta viral para você. Então, a terceira ferramenta é essa. Vamos ver a quarta ferramenta. A quarta ferramenta de divulgação é divulgação via e-mail, via banners e via códigos de links. Todas essas três formas de divulgação são a quarta ferramenta que está incluindo no seu Milionário de Bolso, no seu Mobile Marketing System. Cada banner ou imagem de produto, na sua área restrita, você vai ver códigos. Você vai entrar, você vai clicar em divulgação, em seguida você vai clicar em divulgação por banner, e você vai ver que cada banner tem uma sequência de códigos. Cada banner ou imagem de produto que você quer inserir no seu blog, classificado online, ou em qualquer outro lugar, vai ter um código especial de HTML. O código vai gerar uma imagem do produto ou do banner. Por exemplo, pode ser o produto Power Memory, pode ser o produto Árvore de Dinheiro. As pessoas vão clicar nisso e vai cair no seu site. Agora, você vai inserir, você não vai inserir a imagem, você vai inserir o código no seu blog, e o código vai virar para a imagem. Esse é um exemplo de um código, ok? E o código, essa imagem vai cair no seu site, então vai indicar seu site, não meu site. Seu site. Aí você vai ganhar comissão. Visitas resultam em compras e compras em comissões, ok? Essa é a próxima ferramenta que você, a mega ferramenta que nós vamos trabalhar, que é a ferramenta número 5. Todos os planos ganham o plano Hot BizCard Pro. Pro significa profissional. Que você pode usar para divulgar seu negócio. Agora, como você, no site tem vários outros vídeos que você deve assistir para saber como funciona o Hot BizCard Pro. O Hot BizCard Pro, na verdade, é um sistema de divulgação que é basicamente um sistema de divulgação direta. Você dispara seu Hot BizCard, um cartão de visita virtual que você tem no seu celular, que em vez de você passá-lo no formato de papel, você dispara-o diretamente para a sua lista de e-mails. Você dispara o seu cartão de virtual Hot BizCard. Você dispara o seu cartão virtual via SMS e você dispara o seu cartão virtual para todas as redes sociais. Agora, seu Hot BizCard, sua mensagem de voz, seu banner, seu filme da YouTube, seu anúncio, seu classificado, tudo seu. Agora, saiba uma coisa, o Hot BizCard vem com banner aqui. Você tem lugar para colocar banner aqui, que ele também aparece aqui. O banner pode ser qualquer coisa. Pode ser uma imagem, pode ser a logomarca da sua empresa, pode ser seu próprio cartão de visita de papel. Você pode pegar seu cartão de visita de papel, em papel de impresso, tira a foto dele e coloca ele no cabeçalho aqui. Ok? Coloca ele aqui e ele aqui. E nesta área, a pessoa vai ver todos os seus dados. Uma outra versão interessante. A próxima forma, ferramenta que você vai trabalhar é a ferramenta de sala de conferência. Nós fazemos um treinamento semanal, uma vez na semana. Você vai ver a agenda no site. E você vai participar no treinamento. O treinamento vai ajudar você também para divulgar seu negócio. A ferramenta também, essa ferramenta, você pode convidar seus amigos para participar e inscrever. E saiba, mesmo que você saiba o que, mesmo que você assistiu nosso treinamento três a dez vezes, só trazendo as pessoas para a sua sala de conferência, já é bastante, já é muito. Porque você vai ver, a sala de conferência, no fim da apresentação, as pessoas vão dizer, que legal, eu vou querer entrar nisso. Como eu faço? Ele vai entrar no seu site, vai se cadastrar e vai comprar seu peixe. Ok? Então, amigos, qual é a sétima ferramenta que você vai usar para divulgar seu negócio? Essa sétima ferramenta, ela fica entre seus orelhas, entre seus ouvidos. Essa ferramenta é seu cérebro, ou você. Sem você, nada disso vai acontecer. Sem você, nada disso, nenhuma das outras ferramentas vão funcionar. Então, meu amigo, se você entende como funciona esse sistema, essas ferramentas, saiba que sem ferramentas de trabalho, de divulgação, o negócio vai morrer na praia. E para isso não acontecer, você deve saber como usá-las. Então, usa essas ferramentas e te vejo em breve. Abraços. Este é Robert Abraham. Cadastre-se agora, se você ainda não cadastrou. Te vejo em breve. Tchau. Tchau.